O projeto da Câmara obriga empresas bilionárias a emprestar dinheiro ao governo para gastos com a pandemia de coronavírus. Direto para Brasília, Antônio Maldonado. A Câmara dos Deputados pode votar já nas próximas semanas um projeto de lei que institui o empréstimo compulsório de empresas para o governo. A proposta garante que o dinheiro seja utilizado para atender exclusivamente as despesas urgentes causadas pela situação de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus. Segundo o texto, podem ser obrigadas a emprestar dinheiro ao Estado as corporações domiciliadas no país com patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 bilhão na data de publicação da futura lei. O governo poderá cobrar dessas empresas um valor equivalente a até 10% do lucro líquido apurado no ano passado. Caso esse montante ultrapasse R$ 1 milhão, o empréstimo poderá ser feito em até três parcelas mensais e sucessivas. Os valores deverão ser pagos em até 30 dias após a publicação da nova legislação, caso aprovada. No caso das empresas que não liberarem o dinheiro neste período, o valor do empréstimo que será estipulado pelo Ministério da Economia será acrescido de juros e de mora que podem chegar a 30%. Do outro lado, o governo fica obrigado a devolver o dinheiro em até quatro anos a contar do fim da situação de calamidade pública relacionada ao coronavírus, de acordo com a disponibilidade orçamentária vigente. A restituição pode ser paga em até 12 parcelas mensais e sucessivas. De Brasília, Antônio Maldonado.